E agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio a deputada estadual Márcia Maia do PSDB. Deputada, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Ana Ruth. É um prazer estar aqui para a gente bater um papo sobre muitos assuntos que vão interessar com certeza os telespectadores. E nosso assunto começa com o memorial que a senhora está lançando, o memorial da ex-governadora Vilma de Faria. Qual é a proposta, deputada? Na verdade, Ana Ruth, tudo começou, tudo foi motivado pelo interesse das pessoas. E quando eu falo das pessoas, as pessoas anônimas, as pessoas simples, as pessoas que conviveram com Vilma ou que admiravam a distância, não é? E as pessoas queriam, de repente, até no próprio momento da partida dela, lá na catedral, onde foi velado o corpo dela, as pessoas chegavam para mim naquele momento, olha, eu tenho aqui uma matéria do jornal de 1900 e tanto, que registra aqui ela, eu quero deixar para você. Ah, eu tenho aqui uma foto aqui de 85, de 82. Então, as pessoas começaram a querer entregar material que elas guardavam com muito carinho, né? Uns na carteira, outros em casa, no guarda-roupa, enfim. E aí, as pessoas começaram a... Por que que não mostra a história de Vilma? Porque a história de Vilma é também a história do Rio Grande do Norte, não é? E aí surgiu, através de um grupo de amigos, né? E familiares também, porque a família está ajudando até com material, material audiovisual, material fotográfico também. E fornecendo até fotos que nunca ninguém viu, da infância dela, da adolescência dela, não é? Dos 15 anos dela, do casamento dela com o papai também. Então, são fotos muito interessantes, importantes, não é? Que resgatam toda a infância que foi em Caicó, a adolescência que passou parte dela, grande parte dela em Caicó também, não é? Apesar dela ter nascido em Mossoró, foi lá que ela nasceu, visitei a casa, que ela nasceu agora há pouco tempo, não é? E a ideia é fazer um memorial itinerante, para poder percorrer as cidades do estado do Rio Grande do Norte. A senhora começa por onde esse memorial, esse itinerante? Começa por Caicó, a cidade onde ela passou toda a infância e a adolescência, vai ser na Casa da Cultura Popular, porque as casas de cultura foi Vilma que idealizou no governo dela, não é? Então, isso é importante também, porque isso faz parte da nossa cultura, né? Da nossa história, e eu acho que não teria lugar melhor para expor esse memorial do que a Casa de Cultura. Deputada Márcia Maia, nesse reviver, através da organização do Memorial Itinerante, a senhora ainda se surpreendeu com alguma história da sua mãe, da ex-governadora, que a senhora não conhecia, ou de repente trouxe um novo olhar sobre aquela mesma história? Não, eu me surpreendi agora com a história de Pau dos Ferros, né? Porque ela foi batizada em Pau dos Ferros, eu não sabia disso, né? Ela morou um tempo em Pau dos Ferros, quando eu fui visitar Pau dos Ferros, até visitei alguns amigos dela, inclusive o ex-prefeito, o Nilton Figueiredo, e ele se emocionou quando eu disse que ia fazer o memorial, né? Que a gente estava trabalhando na perspectiva de lançar um memorial, e queria também, Pau dos Ferros seria uma das cidades que iria receber, ele foi muito emocionado, e uma pessoa, quando eu estava visitando a Central do Cidadão, a UERN, uma pessoa do povo mesmo, disse, ah, havia uma... Ela chegou a praia aqui em Pau dos Ferros. Eu fiquei assim, achando estranho, depois eu fui estudar mesmo, né? E conversei com minha tia, a irmã de minha mãe, que é médica, e com o marido dela, que é uma pessoa muito estudiosa, né? E que estuda essa parte de genealogia, né? E ele disse que ela morou em Pau dos Ferros, porque os padrinhos moravam em Pau dos Ferros, e o vovô passou um tempo lá. Inclusive, falou de vovó, que o vovô montou no cavalo, subiu a Serra de Martins, grata de mamãe a cavalo, né? São bem histórias, assim, interessantes, que a gente vai descobrindo, não é? E eu acho que ao longo de todo esse caminho que a gente vai percorrer, indo pra Caicó, depois indo pra Pau dos Ferros, pra Morsoró, pra Sul, pra Macau, eu acho que a gente vai descobrir muita coisa, né? Muitas histórias, eu acho que vai ser muito bom. Bom pra mim, né? Porque eu tô... Eu acho que é importante a gente eternizar a memória de Vilma, através da sua luta, da sua ousadia, da sua coragem, através das obras estruturantes, né? Que impulsionaram o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, que os mais jovens precisam conhecer também, por exemplo, a energia eólica. Foi Vilma que fez com que a energia eólica saísse de zero pra ser o Estado maior produtor de energia no país. Foi no governo dela, porque ela teve essa visão, né? Da importância da energia eólica pra o desenvolvimento econômico, né? E, claro, muitas outras obras, principalmente as obras que transformaram a realidade do homem do campo, as histórias que eu ouvi, por onde eu passei em Macau, em Pau dos Ferros, em Açú, dizendo, olha, não existiu governadora que tivesse um olhar mais carinhoso pra homem do campo, como Vilma. Porque ela que fez... Aí foi dizendo as obras, coisas que eu nem me lembrava mais, e as pessoas foram, então, colocando pra mim, e espontaneamente, sem nenhuma... Não houve provocação, espontaneamente. Então, acho que é muito bom a gente ouvir isso. E, mais ainda, importante, eu acho que a gente precisa ter a tradição de valorizar a nossa cultura e a nossa história, né? E eu acho que é isso que a gente pretende fazer com esse memorial. Deputada Márcia Maia, saindo um pouquinho do foco do memorial, e entrando mais no foco da senhora, enquanto parlamentar, integrante da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, nos últimos dias, a senhora foi para o plenário da casa e fez uma denúncia sobre o atraso no Bolsa Atleta, um programa que foi desenvolvido, foi apresentado pela senhora, virou lei, mas o governo consegue executar a contento, deputado? Pois é, e ali que eu coloquei uma emenda, viu, Ana Ruth? É pra... Quando, antes do Bolsa Atleta ser regulamentado, né, o próprio secretário de esporte foi até o meu gabinete pra pedir pra eu colocar a emenda, porque o orçamento que foi encaminhado pra Assembleia não dava pra pagar o Bolsa Atleta, que é um impacto baixíssimo, pra você ter uma ideia, R$ 17 mil. É o valor mensal de todas as bolsas do Bolsa Atleta. Então, o que é R$ 17 mil pro governo do Estado? Então, nós colocamos uma emenda pra garantir o orçamento pra o Bolsa Atleta e as emendas são impositivas, né? Então, só foram pagos quatro meses durante... Desde o início do ano, que começou a ser implantado o Bolsa Atleta, e agora, já tá com dois meses de atraso, eu liguei pra alguns atletas, alguns para-atletas também, e eles falando que estão... Eles contaram, eles fizeram planos, né? Tem todo um planejamento do treinamento deles, das competições que eles vão também participar, que tudo isso implica em custos, né? Então, esse apoio mensal, mesmo que seja pequeno, mas é um apoio valiosíssimo pra esses atletas e para-atletas que são jovens e que representam o nosso Estado. Então, eu espero que o governo possa regularizar o pagamento e que não haja mais esse tipo de atraso. Deputada, a gente tá quase chegando ao finalzinho dessa entrevista, mas eu queria repercutir com a senhora o fato de que 2017 já se tornou o ano mais violento da história do Rio Grande do Norte. Ultrapassamos a barreira dos 2 mil homicídios. E agora, deputada? Pois é, eu tinha já colocado isso em plenário, né? A nossa preocupação no Rio Grande do Norte é ultrapassar 2016, que foi o ano mais violento da história do Rio Grande do Norte. 2017 vai superar o ano de 2016, infelizmente. Nós não só alertamos o governo, como também colocamos várias sugestões, já fizemos várias audiências públicas, né? Colocamos a necessidade de ter um gabinete de gestão dessa crise, de ter um investimento maior no vídeo monitoramento, de investir também nas políticas de prevenção, porque essa estatística é só em relação a assassinatos, homicídios, mortos e violentas. Fora a estatística de roubos, assaltos, estupros, então a violência é muito maior do que essa. Eu espero que o governo possa ter um olhar mais sensível para que nós possamos ter a paz que nós precisamos, né? Devolvida a todos os cidadãos norte-ugrandenses. A gente conversou aqui no estúdio com a deputada estadual, Márcia Maia, do PSDB. Deputada, obrigada. Boa noite. Obrigada também. Sucesso nesse projeto do Memorial. Tá, obrigada. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politiquemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. A gente vai ficando por aqui, a sua companhia a partir de agora é o Jornal da Bande. Mas claro que a gente se encontra amanhã, 17h50, na tela da Bande. Ótima noite para você, uma excelente semana. E aí